Gente, vou mostrar mais de pertinho pra vocês. Esse aqui é o puxa-luvas. Aqui atrás ele tem esse adesivo da 3M que brula na parede. Aí, vou mostrar pra vocês como que funciona. Aqui ele é fechadinho, ó. E desse outro lado você enfia a caixinha de luva. Desse jeito. Tcharam! Você pode deixar na bancada, assim, ó. Já fica muito mais arrumadinho. Mais bonitinho. Ou então, você pode colocar na parede, olha. Com adesivo. Eu ainda tô super em dúvida onde eu vou colocar. Porque, olha, minha parede já tem esses treco-trecos aqui. E aqui ia ser o lugar melhor. Mas eu amei. Amei porque eu sempre achei muito feia a caixa de luva. Nada a ver com o look fofo do consultório.